Eu converso com o Padre José Porfírio, reitor do Santuário da Venerada Na abertura do Novenário aqui de São João Batista, no bairro Antônio Tavares Muito feliz com a participação dessa população maravilhosa Foi a abertura nesse dia 19, na festa da Assunção de Nossa Senhora Levada ao Céu Iniciamos assim a festa aqui na Coaba Antônio Tavares A grande participação dos fiéis também, a igreja repleta de cheiro, por fora também Ficou por fora, no Coaba o Povo É uma grande alegria que estamos iniciando assim com muito entusiasmo nessa festa Esperamos muitos frutos neste meio vocacional, meio das vocações Somos chamados assim a todos a participar, a comunidade, toda a paróquia, nós envolvendo nessa festa Para que assim possamos colher mais frutos de espiritualidade Também financeiro, para ajudar a construção, colocar as portas, melhoramento, reboco, energia Tantas coisas que para a Índia precisa aqui nessa construção A participação da comunidade tem sido muito importante para esse crescimento, para o desenvolvimento da própria comunidade A igreja que já recebeu a estrutura, a cobertura está muito bonito Também a melhoria na parte externa Então aos poucos o sonho vai se tornando realidade É claro, nós fizemos as campanhas das telhas, depois dos ferros E a comunidade sempre vem ajudando os desimistos, os benfeitores da paróquia E se Deus quiser em breve nós estamos sonhando também ali no setor da Bulandeira também Uma igreja na Senhora de Fátima que será construída quando a gente adquirir o terreno Para que possamos desenvolver cada vilha com a sua igreja Um momento de fé e de evangelização para que possa participar da vida da comunidade E ser igreja e vencer mais o seu compromisso de católico, batizado e cristão Todos estão convidados para participar dos festejos durante todos esses 12 dias de festa Aqui na Coab, em Itavá, na Igreja de São João Batista Então nós convidamos a todos, as famílias, crianças e jovens Também fazer suas doações, claro, para nos ajudar Para que possamos construir cada vez mais uma igreja viva Muito obrigado Que Deus abençoe a todos e bataleça a fé de todos Todo o tempo cantando Viva João Batista Viva o Pé do Sol Porque João Batista Anunciar o Salvador Mais bom Porque João Batista Anunciar o Salvador Seu ruxo escandecia A paz que lhe trazia Fazer preguiça Sempre, sempre, João dizia Fazer, nem de pensar Sempre, sempre, vamos enfiar Viva João Batista Viva o recorçou Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Anunciou o Salvador Viva João Batista Viva o recorçou Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João Batista Anunciou o Salvador Viva nosso Padroeiro, São João Batista Viva Jesus Cristo Viva o profeta valioso, a manada de Santa Cruz Viva o Senhor de Fátima Viva a todos que vieram Viva a todos que vieram Viva o Senhor Obrigado.